Common grammar mistakes. Erros comuns de gramática na língua inglesa. Aqueles errinhos bobos que a gente comete na língua inglesa. Então a gente vai falar sobre um monte de coisa. Eu lembro que eu dei uma aula sobre isso numa das Ken Weeks, daquelas aulas abertas para o pessoal que se inscreve. E o pessoal gosta bastante, porque você sempre acha uma ou outra coisa que você não tinha prestado atenção, não sabia, e aí acaba aprendendo. Então vamos começar, people? Let's go! Vamos começar por essa coluna. Está aqui a mistake, erro, e aqui a correção. Olhem para todas essas frases. Mesmo a frase estando errada, vamos tentar entender o que este erro tentou dizer. Meu carro é lindo. No domingo, eu jogo xadrez bem. Semana passada eu chorei e ela gosta de queijo. A primeira, qual é o erro aqui? Não tem verbo na frase, gente. Meu carro é lindo. My car is beautiful. Eu tinha ali um pronome possessivo, um substantivo e um adjetivo. Meu carro lindo. My car is beautiful. Se eu quisesse falar meu lindo carro, aí seria my beautiful car. O adjetivo antes do substantivo. Em inglês funciona assim. Não é casa branca, é branca casa. White house, né? O adjetivo antes do substantivo. Se eu quisesse usar apenas dessa forma. Agora, se eu quero dizer que meu carro é lindo, preciso do verbo. My car is beautiful. No domingo. O que está errado ali? Tudo que é referente à semana. Quando você está falando da semana, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, no sexta, no sexta, não. Na sexta, no sábado. Eu sempre esqueço que no português tem dia de semana homem e dia de semana mulher, né? Então, na sexta, no sábado, no domingo. Ou às segundas, às terças, aos sábados, aos domingos. Não importa. Se eu estiver me referindo à semana, a preposição sempre será on. Então, on Sunday. I play chess good. Eu jogo xadrez bem. I play chess well. Quando você fala que você faz algo bem, tá? Eu sou bom nisso, sou bom naquilo. Eu jogo xadrez bem. Eu jogo futebol bem. Nesse caso, você vai usar o adjetivo well e não good. Semana passada eu chorei. Vejam só. Last week I cried. Por quê? Se é semana passada, significa que é passado. Já aconteceu. Então, semana passada eu choro, não. Semana passada eu chorei, cried. Qual era o erro que estava cometido nesta frase? O verbo não estava no passado, né? O verbo estava conjugado no infinitivo, nesse caso, no presente, né? I, eu e cry, o verbo conjugado no presente. Então, last week I cried. Esse é um erro que as pessoas cometem bastante quando se refere semana passada, ontem, ano passado, no mês tal que já passou, não importa. Se já aconteceu, você não pode esquecer de colocar o verbo no passado, a conjugação no passado. Olha lá, ela gosta de queijo. Tudo bem que no inglês não tem esse de queijo, de coca-cola, de café, né? Não tem esse de, né? Se eu quero falar eu gosto de café, eu vou falar I like coffee. Eu gosto de chocolate. I like chocolate. Esse de não existe quando você fala de algo que você gosta. Mas mesmo assim, aquela frase tem um erro. Dá pra perceber qual é o erro? She likes. Se é ela, terceira pessoa. Lembra? Então, o verbo tem que levar S, E, S e I, S na terceira pessoa, na conjugação, que é uma das primeiras aulas que vocês aprendem. Aquela como conjugar qualquer verbo na língua inglesa, como se conjugar os verbos em inglês. Então, neste caso, she likes cheese. She likes cheese. Agora sim, eu posso ler todas as frases. My car, aliás, eu posso e vocês devem repetir. Então, vamos lá. My car is beautiful. Eu gosto que a minha equipe aqui atrás está repetindo, tá? Como se fosse vocês. Aí eu tenho a referência de quanto tempo eu tenho pra falar a próxima frase. Isso é bom pra mim. On Sunday. On Sunday. I play chess well. I play chess well. Last week I cried. Last week I cried. She likes cheese. She likes cheese. Yes, very good. Vamos pra próxima tela? Olha lá. Não vou ler as frases erradas. De novo. Vou só tentar traduzir. No português o pessoal fala como se escreve. Né? Que horas são? Ela é mais alta. Tem muita gente. Né? Tem gente demais. Muitas pessoas. E eu tenho 22 anos. Agora eu vou começar a identificar os erros. Como se escreve? Primeiro que em inglês, quando eu quero perguntar como é que se escreve uma coisa, como é que se escreve seu nome, como é que se escreve isso, como é que se escreve aquilo, eu não uso o verbo escrever. Tá? Porque se alguém pergunta pra mim, Kenny, como se escreve seu nome? Eu vou falar o quê? K-E-N-N-Y. K-E-N-N-Y. Né? O que que eu acabei de fazer agora? Vocês me viram pegar uma caneta, num lápis e escrever? Não. O que que eu acabei de fazer? Eu soletrei. Então, em inglês, quando você quiser saber como se escreve uma palavra, você não pergunta como se escreve. Porque senão a pessoa vai falar sabe o quê pra você? Com a mão. É assim que a pessoa vai falar. Então, em inglês, você pergunta pra pessoa como se soletra. Como se soletra. How do you spell Kenny? Por exemplo, como se soletra Kenny, não como se escreve Kenny. Tá? Como se soletra seu nome? How do you spell your name? Como se soletra o seu nome? Então, esse é o erro. Ó. How do you spell? Não é como to spell, como soletrar. How do you spell? Como você soletra? Primeiro que é uma pergunta. Então, precisa do auxiliar. Auxiliar, sujeito, verbo, etc. Lembram dessa regrinha? How do you spell? Como você soletra? Então, sempre quando você quiser perguntar pra alguém como se escreve algo, você vai perguntar pra... Eu tô entre as duas câmeras, né? Tá, ok. Vamos lá. É, como se escreve algo, você usa how do you spell. Por exemplo, como se escreve mesa. How do you spell table? Como se escreve café? How do you spell coffee? Como se escreve seu nome? How do you spell your name? Como se escreve Kenny? How do you spell Kenny? Tá? Então, sempre essa é a pergunta que você faz quando você não sabe como escrever tal palavra em inglês. All right? What time it is? Dói o ouvido, né? Porque a forma correta é what time is it? Qual tempo é? O verbo to be antes do sujeito, né? Numa pergunta. Então, what time is it? E não what time it is. Tá? What time is it? Quando eu quero perguntar as horas, em inglês, what time is it? All right? Ela é mais alta. She is more tall. Não, de jeito nenhum. She is taller. Você pega o adjetivo e coloca no comparativo. Taller, né? Acrescentando o er e o ir no final dos adjetivos. Então, ela é mais alta. Você só usaria more com adjetivos longos, né? Como beautiful, né? Anoint, né? Adjetivos compridos com mais de duas sílabas. Então, neste caso, she is more tall. O correto é she is taller. Ela é mais baixa. She is shorter, né? E assim por diante. Você usa o comparativo e não o more. Olha lá, a próxima. Tem tanta gente. Porque people, não esqueçam que people tem várias tradições. People é o plural de person. Então, person é pessoa. Tudo bem. Só que aí, quando você transforma o person do singular para o plural, em people, ele tem vários significados. O principal, né? O inicial é pessoas, plural de person. Person, people. Só que quando eu falo hello people, eu não estou falando olá pessoas. Eu estou falando o quê? Olá pessoal. É isso que eu estou falando. Hello people quer dizer olá pessoal. Porque people quer dizer povo. People of Brazil. Povo do Brasil. Pessoas, gente, pessoal, coletivo de pessoas. Então, todas essas expressões se resumem numa palavra só. People. Então, neste caso, plural. Plural, there are, you know, there is, is so many. Por quê? Much é usado para coisas incontáveis, né? Much é muito para substantivos incontáveis, que não dê para contar, né? Neste caso, pessoa, você pode contar. Então, como você consegue contar pessoas, eu tenho que usar o many. Many people. Tem muitas, tem tantas, muitas pessoas. There are so many people. A próxima. Eu tenho 22 anos. Eu já vi gente falando I am 22 years com S, né? Anos no plural. Não. Você tem que usar o old. Neste caso, você não pode usar o years sozinho no plural. I am 22 years old, tá? Você não pode falar I am 22 years apenas. Eu estou 22 anos. Eu estou com... Você literalmente tem que usar 22 years old, tá? Ou você fala I am 22, tá? Se eu quero falar eu tenho 22, I am 22. Ou I am 22 years old. Você não pode fazer... Você não vai falar nunca I am 22 years, muito menos year no singular. E também não vai falar I am 22 old. Tá? Você tem que usar... Ou você para no 22, ou você fala years old na hora de falar a sua idade. Esse é um erro muito comum que as pessoas cometem, tá? De usar uma forma ou outra e nenhuma das duas estarem corretas, tá? Porque você tem que usar o years old. Então, você não pode falar I am 22 year, nem 22 years. E nem pode falar I am 22 old. Você tem que falar I am 22. Eu tenho 22. E não é I have, viu? Não é I have. E fique bem claro isso. No português, para falar idade, no português você fala tem. Mas eu não posso falar eu tenho 30 anos. Por quê? Eu tenho? Eu sou dono do tempo? Sou Thanos lá, usei a manopla do infinito lá, o tempo é meu, né? Eu tenho 30 anos? Não. O tempo não é só seu. O tempo é de toda a humanidade, de todo o universo. Então, você está velho e não tem o tempo. Então, em inglês se usa o verbo to be para falar a idade, tá? I am 22 ou I am 22 years old. Alright?